Ela se atreve, ela se atreve a pinçalar o xadrez Em noites breves, nem canta adiante da erudição dos reis Sonha em cores quando quer Esquecer ou lembrar de alguém Esse segredo não é qualquer Ele guarda outros também Suave e leve Sua alegria só faz mudar Enquanto escreve Revela pistas do seu sonho Sonha em cores quando quer Esquecer ou lembrar de alguém Esse segredo não é qualquer Ele guarda outros também Esse segredo não é qualquer Ele guarda outros também Ele guarda outros também Ele guarda outros também Esse segredo não é qualquer Esse segredo não é qualquer Ele guarda outros também 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 Obrigado.